Trago algo inédito aqui para o canal. Hoje trago todos os Vingadores, 50 anos depois veja eles com barba, todos velhinhos, mas cheio de gara. Comente aí se você gostou desse vídeo e não se esqueça de subscrever no canal para mais. Veja só o incrível Hulk, o Homem de Ferro e o Thanos. Subscreva.